E aí galera, estamos aqui em Tel Aviv, em Afo, e a gente entrou aqui pra comer um shawarma. Gente, é uma loucura! Conta, conta, conta! Ziv! Como é que você está aqui? Nós estamos aqui no Brasil. Nós estamos aqui no Brasil. O Brasil é tudo maluco! 20 anos do Ziv faz falafel aqui. Opa! O que é falafel? O que é? Ele falou que é o shawarma de ovelha, de cabrito, carneiro. E o outro, o que é? É pargit. Mas é pargit. Ah, de ave. O outro lá é de frango, de ave. Olha que legal, gente! O que que tem lá em cima? Aqui em cima da gente. Uai, 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 uai. Ele vai mostrar! Olha lá! Vamos fazer um zoom aqui. Meu pai! Olha só! E? Olha lá! Olha lá que legal! Olha que maravilha, gente! É muito legal isso aqui! Aí vocês andam aqui, ó! Certificado de kasher! O que? O que? O que? O que? O que? Opa! Olha lá! Vamos ver! Olha o que que ele vai colocar! O que? O que? O que? O que? O que eu faço aqui? O que? O que? O que? senão vamos ter que fazer eu tô com um capuz aqui que tá frio então vamos lá, vamos comer? então vamos colocar aqui estão todos convidados pra comer com a gente aqui em Afo gente, acho que eu vou ter que fazer outra live porque aqui é muito legal tem um menino, um rapaz fofo aqui na frente mas ele tem vergonha de ser filmado café da manhã, hein? café da manhã, quase que forçado, hein, hein, hein Ziv, esse, esse, mamás tá indo, tô olha o que eu vou eu tô indo é, harif harif listote não listote, lá sim, pô e esse cháshug ah, vamos ver vamos ver os apimentados aqui, vamos ver apimentado, não? então se a gente quer beber olha aqui vamos ver o que que tem de apimentado olha só, quanta pimenta quanta coisa deliciosa bom, deixa eu ver vou colocar aqui, ó e vou caprichar mas é, zelotina? fina fina? gente, isso aqui é uma loucura, ó colocando pepino azedo eu vou apagar e a gente sai andando já? não, não, vamos comer com calma e depois a gente faz outra live eu quero desfrutar desse momento lindo aqui é Tel Aviv, certo? e a Fue é Tel Aviv perto do mar aqui a gente tá pertinho do mar entenderam, galera? bom, eu vou fechar agora só vai ficar feio aqui deixa eu só mostrar de novo pra vocês aqui, ó nossa cidade ali fora o lugar onde a gente tá olha aqui demais olha aqui novamente aqui, aqui, aqui demais, né? isso aqui é Israel isso é Tel Aviv uma parte de Tel Aviv parte antiga de Tel Aviv, né, Jacque? parte antiga de Tel Aviv ó mexica pode? pode? pode, pode bom dia aí Shabbat Shalom e até o próximo já já beijo daqui a pouco a gente volta com o mar, Eliana daqui a pouquinho Mauro David Oralice Adir grande abraço pra vocês até daqui a pouquinho no mar